Você precisa entender sobre essa doença, como essa doença se aproveita hoje, a doença, não a pessoa, a doença se aproveita das suas interações familiares, ou até, muitas vezes, da falta de interações familiares, e buscar conhecimento, cara. Isso é solidez. Uma pessoa com pouco recurso e muito conhecimento, ela consegue muita coisa. Uma pessoa com todo o recurso do mundo e com pouco conhecimento, pouca abertura para aprender, ela não consegue nada. E eu estou te falando porque eu já conheci pessoas dos dois lados. É democrático, não é o recurso a maior ferramenta. Aí tem gente que fala para mim nos comentários, ah, Vitor, mas tem remédio, mas é caro. Só quem tem muita grana para conseguir quebrar o ciclo do alcool. Não, cara. É porque as pessoas perdem muito tempo e acham que é o recurso que faz diferença, mas não é. É você buscar, é você valorizar o conhecimento. Na medida que você não valoriza o conhecimento, nada mais leva a lugar nenhum. Aí tudo que você vai usar de ferramenta, não adianta ter um estojo de ferramenta enorme. Eu sou péssimo em desenho. Pode me dar aqui uma maleta com 300 lápis diferentes que o meu desenho vai ser uma porcaria. Agora, pega um desenhista bom com um pedacinho de carvão, vê o que ele faz. Ele faz uma belíssima obra de arte. Está entendendo? É isso que eu penso quando você me pergunta sobre... Dá uma tesoura com ponta na mão de uma criança. Às vezes vai fazer mais mal do que bem. Ferramenta sem conhecimento. E esse conhecimento é capaz de mudar histórias.